. . . Ele já está morto. Os últimos apertos que ela deu nele, ele esticou a perna e os pés dele, que não estava assim não. Ele está mole já. Agora sim. Ela vai soltar ele agora. Eu quero ver esse bicho desse tamanho dentro dela. Ele é muito, tipo, desproporcional a barriga dela. Ih, ela está cuspindo, hein? Ela está cuspindo. Está não. Você vai para o mato, eu boto você de volta. Ela está quase passando a... É porque aí ela já matou, ela vai engolir longe, tranquila, né? Então... . 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